Olá galera, tudo bem com vocês? Me chamo Nilson Ribeiro e sou aqui do canal do Sítio Terra Viva e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje uma promoção jamais vista no nosso canal. Jamais vista aqui no canal do Sítio Terra Viva. Apenas R$ 850,00 esta máquina completa da marca SIGATOUS. Vou estar te passando agora todas as características dessa máquina e o jeito que essa venda é realizada. Tá entendendo? Antes eu te convido para inscrever no nosso canal para você receber promoções tipo essa. Agora não tem desculpa para você não adquirir uma máquina dessa. Você merece esta máquina, tá certo? Vou passar para você agora toda a descrição dela. Porém, lembrando que só vale para a compra à vista com depósito em conta ou eu gero o boleto aqui da empresa e mando para você. Não trabalho com o Mercado Livre de maneira nenhuma. Já expliquei para vocês o porquê eu não trabalho com o Mercado Livre, tá certo? E tá aí a promoção. E o que vai nesta máquina, Nilson? Olha só, vou passar para vocês todas as especificações dela, né? Ela é potente e prática de manusear. Corta caule de até 10 centímetros. Sistema fácil de montar e com ajuste independente de guidão. O motor com óleo dois tempos, né? Mistura do combustível. Gasolina comum mais óleo dois tempos. Na proporção de 25 por 1, significa 40 ml por cada litro. Potência da máquina 2.8 HP. Isso significa que ela tem uma rotação máxima de até 14 RPM por minuto, tá certo? Filtro de ar duplo. Partida manual retrato. Leve. Tipo de ignição. CDI eletrônico. Não é mais aquele negócio de pratinado? Aquelas coisas. O tanque de combustível. O tanque de combustível dela cabe 1.2, né? 1 litro e 200 ml. É a autonomia dela de 1 hora e meia a 2 horas, dependendo da forma que você trabalhar. O diâmetro de corte com o nalho 44 centímetros. O que que contém na máquina? Um motor de rotação 52 cilindrada gasolina. Um cortador de nalho, aquele que poda grama. Um manual de instrução. Kit de ferramentas, que é o jogo de chave. Proteção de grama, que é aquela proteção que você coloca ali próximo aonde fica o cortador de grama. Um galão medidor de gasolina para misturar o combustível, né? Um guidão ajustável. Você pode colocar o guidão aonde você quiser. Um cinto de alça para você colocar a máquina ali. Ela tem a arte dela de ferro. E o cinto para você estar ajustando ali. E uma inchada rotativa, tá certo? Tudo isso por apenas R$ 850,00. Aguardo o seu contato se você já estiver decidido a comprar com essas condições. Essa promoção maravilhosa. Apenas R$ 850,00. Valor à vista. Dividir no cartão? Não. Dividir no cartão é preço normal. Preço normal da máquina. Não tem nada a ver com a promoção. Somente para depósito em conta ou boleto bancário. Um forte abraço a todos. E se possível, aguardo a sua ligação para nós fechar o negócio agora mesmo. Vamos lá. Apenas R$ 850,00. Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal